E hoje eu vim falar sobre o último livro do meu desafio de ler um livro por dia, que eu demorei um pouquinho pra chegar, pra vir falar sobre ele, mas aí eu fiquei impactada, que é Dama de Paus, da Eliana Cardoso, que inclusive foi o ganhador da terceira edição do Prêmio Kindle de Literatura. Estou aqui com essa maravilhosidade chamada Kindle, coisa linda, perfeita. O que acontece? Kindle, né, que é da Amazon, eles têm sempre este prêmio, Prêmio Kindle de Literatura, que consiste no seguinte, você vai lá, escritor, tem que ser uma obra inédita, tá? Isso é importante, você pode ser iniciante ou não, você pode ter 40 livros publicados, não importa, mas aquela obra que você vai escrever tem que ser inédita, então sempre fique de olho nas redes sociais aí da Amazon pra saber quando que eles abrem inscrições, tá? A gente também sempre divulga, se seguir a gente não vai ler um livro, por exemplo, no Instagram, no Facebook, qualquer lugar, você vai logo ver o quê? Que a gente sempre fala onde, e as edições, enfim, quando começa, por onde se escreve, e assim vai. De qualquer maneira, você publica o seu livro inédito pelo sistema KDP, que é um sistema de autopublicação da Amazon, e aí nós tivemos, então, algumas inscrições, inclusive, Guto e eu fomos, pra quem segue a gente de novo no Instagram do Valendo Livro, viu que a gente estava lá no dia da premiação, a gente acompanhou ali, né, os finalistas, e quem ganhou foi a Helena Cardoso, que inclusive não era uma escritora iniciante, ela já tinha alguns livros publicados, inclusive um que chama A Boneca Russa, que é um livraço lançado pela Companhia das Letras, se não me engano foi em 2007, 2008, alguma coisa assim. E aí, a Helena Cardoso estava lá, a gente tinha várias obras incríveis, vou botar tudo aqui na tela pra vocês, ó, e também vou botar o quê? Aqui embaixo, pra vocês conhecerem. E aí, ela ganhou, e eu estava torcendo por ela, vou explicar por quê. Quando eu cheguei, estava lá, assim, ó, a sinopse de cada livro, aí eu vou contar a sinopse pra vocês, e vocês vão dizer se é interessante. Temos, então, Damiana, uma senhora já, que acabou de voltar do enterro da própria neta, que cometeu suicídio. E enquanto ela está narrando pra gente as coisas que aconteceram aí, a família dela, a mãe dela, a filha, uma amiga e uma amiga da filha, estão jogando carteado na sala, e conversando justamente sobre esses dramas familiares. Então, é uma família composta majoritariamente por mulheres, na verdade, a gente vai pensando, pensando aqui, só mulher mesmo. Porque os homens, vou te contar a coisa, viu? De qualquer maneira, a gente não sabe por que a neta se suicidou, ainda, e tampouco sabe a história da neta. A neta é filha de alguém, mas quem é, então? Cadê a mãe dessa criança que morreu? Misericórdia! Por que que está todo mundo jogando um buraco depois disso? E por que que está só essa avó lá dentro do quarto, tristíssima, absolutamente revoltosa? E por que que o resto não está? Então, assim, é demais. Além de tudo, se passa, se passa numa cidade, Minas Gerais, então o contexto é super brasileiro. Não bastasse, eu me identifiquei imensamente, não só por conta desse plot, que eu fiquei curiosíssima, e vocês, não aqui, ó, não me cutuquem com a curiosidade, vou te falar uma coisa, mas a minha família tem uma enorme tendência a jogar carteado e buraco. É justamente o que essa família está jogando, né? Numa cidade do interior, que eu também cresci numa cidade do interior, principalmente num sítio da minha família, que ficava no interior do rio, então, assim, se você for pensar, né, essas coisinhas a gente vai linkando com a nossa própria vida, e não bastasse, é uma família composta majoritariamente por mulheres também. Então, eu fiquei extremamente interessada, porque quem joga carteado em casa, quem tem uma família jogadora ali, ó, na hora de entretenimento, sabe que é ali que surge a sofoca. É ali que surge as tretas. Gente, tanta treta já aconteceu na minha família na hora do carteado, e não era por causa do jogo, não. O jogo era uma desculpa, mas ali saía umas verdades. Então, você fica o tempo todo esperando por isso, porque você tem a narrativa da Damiana dentro do quarto, tristíssima e revoltosa com aquilo que aconteceu, com aquele suicídio que aconteceu, e também prestes a nos contar, né, porque ela achou um diário, uma espécie de diário da neta. Então, a gente já sabe que ela tá com esse diário na mão, e você fica assim, lê! Pelo amor de Deus, lê isso! Leia! Eu quero saber! E ela tá tristíssima, ela tá introspectiva, e ao mesmo tempo você tem esse resto da família e essas amizades que estão jogando o carteado e que estão brincando, estão zoando, estão falando umas aleatoriedades, estão contando uns fatos, assim, esparsos. Por quê? Porque é uma família que já está vivendo. Não precisa do leitor. E isso, Eliana Cardoso, eu vou te falar uma coisa. Isso eu achei sensacional, porque as coisas não são jogadas no decorrer da leitura. E isso não é uma coisa, não é uma crítica negativa, é uma crítica super positiva, porque não faz com que a gente, enquanto leitor, se sinta como se a gente estivesse se intrometendo em algo, porque é como se aquela conversa já fosse existir, você estando ali ou não. E isso, pra mim, é uma característica fugaz em uma novela boa, né, em um romance bom. O que a gente entende como novela, novela não só literária, novela, por exemplo, da Globo, novela da TV que você assiste ou assistia quando era pequeno, o que acontece? A gente tem aquela narrativa. E aí, se a gente perde um episódio, no dia seguinte, tá a família lá jantando na mesa, ou tá a família acordando, maquiado, que isso acontece na novela, e aí, eles estão numa conversinha, que se você não assistiu o episódio anterior, talvez você não entenda do que eles estão falando. Por quê? Porque independe de você, mas faz com que você queira assistir para ver e para saber do que eles estão falando. E aí, você vai atrás de outra maneira, naquele episódio que passou, ou vai na revista de fofoca, se, no caso, antigamente, era assim que a gente fazia. A gente ia lá na banca e viu que estava escrito na capa. De qualquer maneira, né, neste livro, no Dama de Pausa, a gente tem a mesma coisa, porque é uma família que já está ali, já aconteceu. A menina já foi enterrada, já saiu do enterro, a vó tá super mal, e o resto tá lá jogando carta. Então, você já tem essas fofocas que são jogadas, e você quer assistir. Você fica assim, ó, eu quero saber, me conta, você quer entrar, sabe? E você quer quase fazer parte daquilo. E, por último, mas não menos importante, a gente tem também uma questão que é legal. Lá no dia da premiação do Prêmio Kindle, perguntaram para a Eliana como que era esse processo, por que ela tinha decidido se inscrever no Prêmio Kindle, uma vez que ela já tinha um livro, consideravelmente de sucesso, por uma editora super grande, que é a Companhia das Letras. E por que ela tinha optado pela autopublicação no caso deste livro. E aí, ela falou que, um, não é porque você já foi publicado, que você vai ser sempre um sucesso, né? E que, enfim, as coisas são assim mesmo, que a gente vai fazendo os nossos trabalhos, e distribuindo do jeito que a gente acha que vai ser interessante. E que a autopublicação em nada deixa a desejar nas publicações de grandes editoras, até porque já tá lá, o dinheirinho já entra lá, e aí você consegue fazer uma coisa muito mais rápida do que se fosse por uma editora, por exemplo, e outra coisa interessante, né? Aliás, talvez por isso que, por exemplo, o Wattpad, enfim, várias ferramentas de autopublicação fazem tanto sucesso. E o próprio KDP também, né? Porque tem vários livros de autopublicação no KDP. E aí, o mais interessante é que ela falou, mas isso não impede de que você tenha que ter um esmero pelo livro, um cuidado com o livro. Então, o que ela fez? Ela contratou uma editora para fazer a edição do livro dela, porque ela percebeu que é de a César ou que é de César. Ela escreveu o livro, o olho já tava viciado, a história dela saiu dela, e você precisa de outros profissionais pra ajudarem naquele processo. E aí, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Da importância desses processos, que são vários dentro de um livro, né? Do editor, do revisor, dependendo do caso, do tradutor da coisa, de alguém pra pesquisar, do design pra fazer a capa, porque tudo isso acaba chamando a atenção. E eu tenho certeza que isso deve ter sido, deve ter facilitado essa obra a ser tão boa. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, de todos os sinalistas da terceira edição do Prêmio Kindle, também, desta obra, Dama de Paus. Inclusive, se você usar o link do canal, você acaba nos ajudando, né? Porque a gente ganha ali umas moedinhas, umas moedinhas básicas. Mas não é por isso que eu tô falando isso, não. Tô falando porque eu acho muito interessante esse sistema de autopublicação. Inclusive, você aí, que é escritor e que tá querendo se autopublicar e não sabe por onde começar, vai no KDP. Quem sabe aí você não consegue uma coisa que você acha interessante. Dá? Faz suas pesquisas aí, faz suas coisas. O Guto tem um vídeo aqui falando sobre o Prêmio Kindle de Literatura e sobre o sistema KDP. Eu vou deixar no card e aqui na descrição pra vocês também darem uma olhada e saberem mais detalhes. De qualquer maneira, vai estar tudo aqui embaixo. Divirtam-se! E eu espero que as suas obras sejam publicadas logo e leiam Dama de Paus. Realmente espetacular. Tchau!